Oi gente, eu sou a Márcia Leutério, eu sou consultora da Pauera aqui em João Molevade em Minas Gerais, tá? Eu sou da distribuição Zenit do grupo Carisma Distrito Fantástico. Eu envio mercadoria para todo o Brasil através dos correios, o meu telefone é BDD 319-9765-319-9765-5276, desculpa gente, 9765-5276. Esse número é o WhatsApp, é só entrar lá e a gente conversa, eu aceito pagamento por cartão, aceito o PicPay, tá? E depósito, bancário e boleto também se precisar. Faço caixinha, tá? Onde a cliente vai comprando, pagando, eu vou guardando aqui e quando ela quiser, eu calculo o frete, ela paga o frete e eu envio para todo o Brasil, tá? Quero pedir para quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like aí para mim, me ajudar, que a gente está quase chegando aos 500 inscritos. Então, gente, é muito importante que vocês se inscrevam e deixem um like, tá bom? Muito obrigada desde já. E vou gravar para vocês agora a abertura de caixa da vitrine 1, 2020, a semana 3, tá gente? Foi um pedido pequeno, mas eu tenho que agradecer que eu consegui vender, porque esse mês de janeiro não é muito bom para venda, gente. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, por essa lindeza aqui, ó, que eu já estou apaixonada por esses kitzinhos. Olha que gracinha, da vitrine, saleiro e pimenteiro de mesa, da linha PB. Gente, muito lindo eles. Olha, ele é assim, de cento e acho que é do mesmo tamanzinho do potinho de tempero, um pouquinho, pouca coisa maior. Ele tem duas aberturas, ó, aqui você coloca o seu sal, aí aqui a sua tampa, ó, ela tem os furinhos aqui, colocou o sal aqui, aí você fecha e assim você pode usar, né? E aqui a tampinha, quando não estiver usando. Ela tem essas duas aberturinhas aqui, ó, você pode deixar elas juntinhas. E o pimenteiro é a mesma coisa, só que os furinhos dele é menor. Você pode colocar aqui a sua pimenta do reino, né? Aí você tampa aqui. E você pode levar na mesa assim, ó, ou você pode colocar um sobre o outro, porque eles encaixam. Essa parte aqui, ó, encaixa aqui. Aí você encaixa assim. Olha que bacana. Aí você só usa uma tampa e essa daqui você guarda. Muito lindinho, né? Eu tô apaixonada com esses pimenteiros. Eu achei esse daqui até mais bonito do que o da bistrô. E eu tive venda de dois, esse tá vendido. Da vitrine também, da vitrine foi pouquinha coisa. Foi só o pimenteiro e o saleiro e os temperinhos. Da vitrine eu tive venda, desses três temperinhos aqui, ó, que sempre tá vindo na vitrine, né? Que é orégano, pimenta e cravo. 140 mil dólares, tá? Não tá na promoção, mas as clientes quiseram assim mesmo. O orégano tá escrito amarelinha, a tampinha amarelinha. Esse daqui é o meu, tá? Tá até com o meu orégano aqui dentro, ó. A pimenta, a pimenta é azul, escritinha azul, tampinha azul, da linha bistrô, tá, gente? Eu coloco pimenta calabresa. E a canela é lilás com a escrita lilás. O meu tá vazio. Eu tive venda de duas canelas, dois potinhos de canela, dois de orégano e dois de pimenta. Isso, gente. Agora vamos para as ofertas da hora. Nas ofertas da hora apareceu essa Eco Kids aqui, ó. Gente, ignora que o cachorro começou a latir e ela não vai parar não e eu vou continuar gravando, porque senão estão voltando. Apareceu nas ofertas da hora essa Eco Kids aqui da Corujinha, tá? Olha que gracinha que ela é. Capacidade de 350 ml. Ela é transparente. É um lilás clarinho. Friptop. Não vaza, tá? Ela é muito bonitinha, gente. Eu não lembro três que estavam nas ofertas. Eu tive venda de uma dela e eu peguei mais duas para deixar disponível aqui para a pronta entrega para quem quiser, tá? Continuando. Apareceu também nas ofertas essa tampa e caixa de feijão aqui que eu nem abri, que vocês já conhecem. Feijão é brasileiro. Essa da linha bistrô. Essa é de 1,5 kg. É o tamanho menor, tá, gente? É de 1,5 kg. Tampinha laranja. Tava R$ 39,90 e eu tive venda de 1. Essa aqui tá vendida, ó. Nas ofertas da hora também apareceu a tampa e caixa de chocolate. Sabe, aqui é um pacote de 800 gramas do seu achocolatado, da sua preferência, tá? Da linha bistrô também. Lilazinha. Tampinha lilás. Ela é preta, com decoração lilás. Pretinha por dentro. Essa aqui é minha, tá? A gente tá arranhadinha no fundo. Essa é a minha. Ela é pretinha para não manchar, né? E tava... Eu acho que é R$ 39,90 também. Eu não tenho certeza do preço dela, gente. E eu vendi uma e peguei uma para deixar de pronta entrega. Eu vendi uma. E essa aqui tá disponível, tá? E essa aqui é a minha. Continuando, nas ofertas do site apareceu. Olha que gracinha. Esse pote é uma mini instantânea, né? Pote não. Mini instantânea Slim do Garfield. Tem capacidade para 575 ml. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu abrir ela aqui. Tá bem durinha para abrir. Ui, consegui. Nossa! Essa daqui é... 555 ml. Isso mesmo. Ela é assim, ó. Branquinha, lisinha por dentro. Tava R$ 32,90. Preço muito bom. Aí vem o Garfield falando. Nem sempre estou certo. Mas nunca estou errado. Aí aqui vem o desenho dele arranhando a parede. Muito preguiçoso. Aqui ele tá sorrindo. Aí ele diz. Não confie em um gato sorridente. Aí, gente. Uma gracinha, né? A tampinha é assim, ó. Um laranjinho, clarinho. E ela faz o conjuntinho com a caneca. Que a caneca tava nessa semana nas ofertas por R$ 26,90. Olha que lindo, gente. Um kitzinho perfeito. Olha que lindo. E a caneca, ele fala. Eu odeio segundas-feiras. Típico do Garfield, né? Muito lindinha. E essa aqui tá vendida. Apareceu também nas ofertas da hora. A mini instantânea. Deslinda. É igual a do Garfield, ó. Só que essa é das vaquinhas. Coisa mais linda também, ó. Com a decoração da vaquinha aqui. E aqui atrás o bumbum da vaquinha. Aqui vem a lua da tapoé. Tampinha. Rosinha bem clarinha, tá? Branquinha por dentro. Brilhante. Essa daqui acho que tava R$ 32,90 também. E essa aqui também está vendida. Tive venda só de uma dessa. Deixa eu colocar pra cá. Apareceu também nas ofertas do site. Essa jarra mágica. Olha que linda, gente, essa jarra. Essa cor dela é perfeita. É um tom de rosa. Um rosa muito bonito. Eu não tinha visto pessoalmente ainda. Eu gostei muito dela. De todos os modelos de jarra mágica. Todas as cores. Essa aqui é a que eu achei mais bonita. Aí ela vem assim, ó. Ela chama jarra mágica porque ela vem com essa haste aqui. E essa hélice. Eu nem tirei do saquinho não. Nem vou tirar não. Mas só vou mostrar aqui. Você encaixa aqui. Você encaixa aqui, ó. E isso aqui vai ficar no fundo. Você coloca aqui. Aí vai estar encaixado esse aqui. Aí ele vai ficar no fundo pra você misturar o seu suco. Aí você vai tampar e vai fazer assim, ó. Ele vai misturar o suco, tá? E aqui ela tem a posição, ó. A tampinha dela. Ela tem marcação aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tem três marcações aqui. Onde fala que tá aberto, fechado e pra coar. Aí aqui é pra coar. Aí você gira assim. Vai estar fechado. E aqui assim aberto. E essa parte aqui, ó. Ela prende aqui na aço da alça, ó. Pra não abrir. Você gira assim, ó. Assim ela não abre, ó. Tá presa. Aí pra tirar a tampa, você tem que girar. E tirar a tampa, tá? Eu acho que tava R$61,90. Não lembro corretamente o preço. E eu vendi uma dela. Muito bonita. Eu nem sabia que era tão bonita assim. Continuando. Apareceu nas ofertas também. Essa outra jargonia aqui, ó. Essa daqui eu peguei pra deixar aqui na planta. Muito linda. Essa é de 1.4 litro. Jarra charmosa. Ela é hermética. Ela tem esse silicone aqui, ó. Que evita vazamento, tá? Você coloca o seu suco aqui. Você fecha. Pressiona bem aqui. Aperta aqui a válvulazinha. Pra fechar direitinho. Fechou. Ela não vai vazar, gente. Você pode guardar ela deitada. Assim que ela não vai vazar. Você pode chacoalhar seu suco. Que não vai vazar, tá? Uma gracinha, gente. Muito lindinha. Essa daqui eu peguei pra deixar na minha planta entrega, tá? O fundo ela é um pouquinho transparente aqui, ó. Translúcida. Aqui ela é mais focinha, tá? Aqui essa parte toda do silicone é que sai, tá? Pra você poder tá limpando. Essa tá disponível. Peguei também pra deixar aqui na minha planta entrega esse copo. Lindo. Da mandala. Já veio nas vitrinhas passadas aí. Ele vem com essa decoração de mandala. Olha que lindo. Ele tem capacidade pra 800ml. A tampa dele é trip-top, tá? Não vaza, tá? Perfeito. Tá disponível pra venta, pra quem quiser. Também apareceu o porta-sanduíche das princesas. Na semana passada veio o copo. Foi uma luta pra pegar. Eu consegui pegar só um. Aí dessa vez eles liberaram o porta-sanduíche, a lancheira. Olha que gracinha que é. Aí vem a Jasmine, a Cinderela e a princesa e o sapo. Ela tem essa aberturazinha assim, ó. Você abre assim. Ele não é pequenininho não, tá gente? Ele é grande. Dá pra levar aqui um lanche. Dá pra levar misto, sanduíche, biscoitinho. Muito lindinho. E esse aqui tá disponível também. Tive venda de um copinho da Mini. Que apareceu nas ofertas da hora. Não vou lembrar o preço. A capacidade dele é de... Deixa eu ver aqui que eu já esqueci. Ele é menor do que os outros. É... Ele é 300ml branquinho por dentro, tá? Biquinho também flip-top, tá? Não vai vazar. Só não pode colocar aqui dentro líquidos quentes. Nem gasosos, tá gente? Pra sobre a tampa não abrir. Olha, vem escrito Mini. O sapatinho dela. Aqui vem a Mini toda estilosa. E esse aqui tá vendido. Uma gracinha, né? Bom, gente. Ah, não. Tem mais aqui. Apareceu também no site esse kit aqui. Olha que lindo. Essa daqui é de 4.3 litros. Tava R$ 61,90. E essa pequenininha aqui tava R$ 26,90 cada. Deixa eu ver a capacidade dela aqui. Essa é 350ml, tá? E eu tive venda do kit assim, ó. A cliente quis o kit. Esse kit já veio pra gente há um tempo atrás como incentivo extra. 350ml branquinha. Com essa decoração linda aqui, ó. As iluminas. A tampinha delas é assim, ó. Porque elas encaixam uma na outra. Nesse vão aqui. Você encaixa o fundo dela. Tá aí, eu rosquei aqui, ó. Faz assim, ó. E ele fica aí encaixadinho. Não cai. Tá vendo que legal? Essa daqui é grandona. 4.3 litros. Olha que peça maravilhosa. Muito linda, né, gente? E esse kit aqui tá vendido. Essa daqui eu acho que a gente só podia pegar uma por consultor. Essa daqui podia pegar quantas quisesse. Eu peguei só o que eu vendi mesmo. Então, tá vendidíssimo. Bom, gente. De pedido, eu acho que foi só isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu sou da distribuição Zenit. Eu gosto muito da minha distribuição. Porque eu sempre lhes presentei a gente com algum mimo. E esse mês é o mês de aniversário da nossa distribuidora. E como é, como comemoração do aniversário. Ó, deixa eu ler como é que vem aqui esse bilhetinho, ó. Aniversário da Isaura. Isaura é a nossa distribuidora. A Isaura faz o aniversário e quem ganha um presente é você. Em que ememoração do aniversário da Isaura? A distribuição Zenit irá presentear todos os consultores ativos nessa semana 3 de 2020. Com a Eco Tupper Plus de 350. Então, como eu fiquei ativa. Veio na minha caixinha. Essa Eco aqui. Essa lindeza aqui. Olha que linda. Ela é 350 ml. Vem escrito aqui, ó. Bem grandão aqui, ó. Eu achei bem bonito. Tá, qual é? Flip top, tá? Transparente. Essa daqui também eu vou colocar pra venda, tá, gente? Muito obrigada, Isaura. Adorei. Agora eu vou mostrar os incentivos da semana, tá, gente? Com o pedido de 315, a gente ganha essa ilumina. Ó, gente. Desculpa, não. Essa prisma. Essa prisma de 500 ml de policarbonato. Coisa mais linda, gente. Olha, que parece um cristal. Toda semana a gente ganha um... Quem passa pedido toda semana, são quatro semanas, aí ganha quatro dessas, de 500 ml. Eu tenho três, que na primeira semana eu não passei, tá? E eu vou vender. Ela está disponível pra venda, tá? Pelo menos duas dessas eu vou vender e uma eu vou ficar pra mim. Com o pedido maior, que era de 629, aí a gente ganhava os copos. Gente, olha que lindo. Olha esses copos, olha. Parece vídeo, tem um brilho que dá até dó de usar. Aí a gente ganhava quatro copos. Um, dois, três, quatro. E a Tapoer também lançou, é... Pra quem não conseguiu passar pedido na primeira semana, que na primeira semana foi a jarra, né? Aí quem não conseguiu passar na segunda semana, na primeira semana, ela liberou agora. Só que a gente tinha que pagar um preço por ela. Não foi... Não ganhamos ela. Na primeira semana ganhava. Agora na terceira a gente pagou. A gente pagou um valor simbólico por ela, tá? Aí eu peguei. Porque na primeira semana eu não tinha pego. E olha, gente, que coisa mais linda desse mundo. É de dois litros. Muito linda. Vocês não têm noção como que brilha. A tampa dela, que bonita que é. Olha, gente. Ela é assim, ó. Tem puxador aqui assim. Ela tem abertura aqui, ó. Pra sair um suco. Olha como que ela é. Linda, 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 gente. Sinceramente, eu não tenho nenhuma jarra dessa. E eu não tô querendo vender. Eu acho que eu vou ficar com ela pra mim. Porque é muito linda. Ou eu vou fazer o jogo todo das prismas, toda que vem essa semana. E faço um kit. Depois eu vou gravar um vídeo e vou mostrar pra vocês aqui. Dá até dó de usar, né, gente? Olha que linda. Imagina a mesa posta com todas as prismas. Perfeita. E tinha também uma atividade extra pra quem passasse pedido na semana 1, na 2 e na 3. Totalizando um valor, acho que, de 1.200 e alguma coisa. Tinha que ter 1.200 e alguma coisa de pedido. Poderia ser acumulado 1 e 2, 2 e 3 ou 1 e 3. Aí poderia pegar o Speed Chef. O Speed Chef por um valor lá. A gente pagava um valor por ele também. Aí eu peguei o meu. Tá aqui, ó. Vem nessa caixa aqui. Essa caixona grande aqui. Só que, gente, eu fiquei um pouco chateada. Porque eu não tenho nenhum Speed. Eu já tava feliz. Porque eu já ia fazer aí o café cremoso. Que todo mundo fala que é uma delícia. E até hoje eu não experimentei, né? Eu ia ficar com ele pra mim. Só que, quando eu abri. Veio faltando as... Ai, gente, como é que chama? As hastes. Acho que é a... Deixa eu ver aqui. O que é que vem faltando? Pera aí. Vem o manualzinho. Assim, ó. O meu veio faltando... É... Os batedores. Isso mesmo. Vem faltando os batedores. Que é essa parte aqui, ó. Os ganchinhos pra gente encaixar. Aí ele vem assim, ó. Vem a base de policarbonato. Vem nesse saquinho aqui. Vem certinha. Vem com a borrachinha que eu já coloquei aqui, ó. A capacidade dele é 1.2 litros. Aí nesse outro saquinho veio a manivela. A manivela. E esse outro saquinho veio assim, ó. Não veio fechado, não. Veio só enrolado assim, ó. Aí aqui veio... A tampa. Que a gente encaixa a manivela aqui, né? Sim. E veio a parte mecânica dele. Só que não veio os batedores. No caso, os batedores se encaixariam aqui, ó. Não veio. Então, tá incompleto. Não tem como usar, né? Então, agora eu vou fazer a ocorrência. E aguardar eles me mandarem corretamente. Eu não sei se eles vão mandar só os batedores. Se eles vão mandar outra peça. Eu não sei como que vai ser, né? Mas, é isso aí, né? Semana passada faltou duas redondinhas de farinha na minha caixa. E agora, essa semana, o meu speed veio incompleto. Meus pedidos foram esses, gente. Não peguei nenhum acessório essa semana. Semana que vem, eu já vou pedir. Mas, eu dei meu pedido da última semana ontem. Aí, eu já pedi acessórios. Peguei três vitrines, tá? Vitrine nova. Peguei três vitrines. E é isso aí. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, gente. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?